Estela, você não achou demais esse empreendimento de Brick? Não, eu tô apaixonada, é muito moderno, né, Cláudia? Claro, é o primeiro empreendimento maker do Brasil, que isso significa que além de morar, você tem espaços pra você criar, desenvolver sua imaginação, até mesmo trabalhar. Porque, olha, tem espaço de co-working, que é uma tendência hoje do mercado. Além disso, você tem bancada de marcenaria, bancada de serraleria, oficina pra cuidar do carro com ferramentas compartilhadas, ateliês. É demais, com ótima localização. Pois é, fica no bairro mais cobiçado de Guarulhos, ao lado da Avenida Guarulhos, do Anel Viário e do Internacional Shopping. O Debrick está próximo a tudo o que você precisa. Supermercados, bons colégios, bancos, ótimas padarias, restaurantes e comércio em geral. E aqui você tem apartamentos, 69, 89 metros quadrados, dois ou três dormitórios, todos com suíte, com diferenciais na planta. Pois é, tem amplo terraço, com a melhor vista de Guarulhos, churrasqueira pronta pra usar e depósito privativo. Aliás, já vinha conferir os decorados e eu quero também contar um pouquinho do lazer. Desde a piscina coberta, climatizada, mini floresta, lago com carpas, wine bar, esportes bar, lounge de games, pra todas as idades. É um projeto diferenciado, é moderno, Guarulhos merece empreendimento como esse. E aqui tem plano direto. Pois é, com o plano direto você financia direto com a construtora, sem comprovação de renda, sem burocracia e muitas vantagens. É muito fácil. Olha só, basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço e pronto. Seu financiamento é aprovado no ato. Você dá uma entrada super facilitada, com saldo em pequenas parcelas que cabem no seu bolso e pode financiar em até 240 meses. Só que não para por aí que eu sei que tem presente. Pois é, assinando o seu contrato você ganha churrasqueira no terraço. E se você indicar um amigo e ele adquirir o imóvel Vegas... Você ganha uma Smart TV 40 polegadas? E o melhor está por vir agora, preste atenção. Pois é, os 10 primeiros clientes que comprarem apartamentos de dois dormitórios ganham toda a linha branca. Geladeira, forno elétrico, cooktop, máquina de lavar louças e máquina de lavar roupa. Se entendeu, com o plano direto basta trazer RG, CPF, comprovante de residência, aprova financiamento no ato. Rua Santa Isabel, 571, telefone 5908-6800. É de brinque, certo? Vem, vem.